Vou falar um pouquinho sobre a importância da gratidão. Como praticar a gratidão e aumentar a felicidade e a realização. A gratidão é uma chave mágica que pode ajudar a gente a desbloquear uma vida repleta de felicidade e realizações. E normalmente a gente se esquece do poder, do poder transformador de a gente simplesmente ter o gesto de gratidão. Fazer, ter cortesia. No entanto, gratidão é muito mais do que só palavras de agradecimento. Ela é um estado de espírito que pode revolucionar a nossa existência. Pensa na gratidão como um filtro que podemos aplicar a nossa percepção do mundo. Quando a gente cultiva a gratidão, a gente começa a ver várias bênçãos ocultas no nosso dia a dia. Coisas que a gente nem percebia. Coisas pequenas ganham significados profundos. E os desafios em transformar oportunidades em crescimento. A gratidão ativa áreas do nosso cérebro que são relacionadas com a felicidade. liberando uma cascata de neurotransmissores que vão nos ajudar, que vão nos fazer se sentir bem. Isso não só vai melhorar nosso ânimo, como também vai fortalecer a nossa resiliência emocional. E a ciência, ela hoje, ela respalda os benefícios da gratidão. Vários estudos mostram que se a gente praticar gratidão regularmente, vamos ter redução de estresse, vamos ter fortalecimento das relações interpessoais, melhoria da saúde mental e física. E vamos ter um sentimento que não é só passivo. É uma prática que a gente pode cultivar e aprimorar. A gente pode criar, por exemplo, um diário de gratidão. E até mesmo expressar a nossa apreciação através de várias formas. E incorporar isso, essa habilidade, na nossa rotina diária. Mas isso vai mais do que só benefício para a gente. Ela também tem um efeito dominó de positividade. Quando a gente expressa a gratidão, a gente fortalece os nossos relacionamentos. Cria um ambiente de bondade e compreensão. Fora isso, a gente ainda consegue inspirar os outros a se juntarem à nossa jornada de gratidão. Criando uma corrente do bem, uma corrente de positividade. Que pode se espalhar por nossa comunidade e pode se espalhar pelo mundo inteiro. Resumindo, importante cultivar o sentimento de gratidão para nos tornar mais felizes e realizados. E também para espalhar isso pelo mundo. Gratidão é uma prática simples que pode desencadear uma revolução interna e externa. Quando a gente adota ela como rotina, como parte do nosso dia a dia, do nosso modo de vida. A gente vai estar contribuindo para uma mudança silenciosa e poderosa na maneira como a gente vive e experimenta a vida. Experimente você também juntar-se à revolução da gratidão.